Está marcada para hoje, às três horas da tarde, a missa em homenagem ao ator Domingos Montanier. É a missa de sétimo dia do ator Domingos Montanier, que morreu nas águas do Rio São Francisco na última quinta-feira, após ser arrastado pela correnteza. A celebração será realizada pelos ribeirinhos de Alagoas e Sergipe, na prainha de Canidé de São Francisco. Antes da missa, às duas da tarde, haverá homenagens com manifestações culturais e apresentação de artistas sicenses. O assunto agora? Educação. Os professores da Rede Estadual e Municipal de Ensino fazem hoje e amanhã uma paralisação. Com isso, as aulas ficam suspensas. Agora pela manhã, a categoria realiza uma vigília na porta do Tribunal de Justiça de Sergipe. O ato é para acompanhar a continuidade da votação da ação movida pelo Sintese, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Sergipe, contra o governo do Estado, no intuito de cobrar o pagamento em dia do salário dos professores aposentados. A manifestação também é a favor da retomada da carreira do magistério, com reajuste do piso para todos os níveis, além de outras reivindicações. E auditores fiscais do trabalho interditaram ontem máquinas e alguns tipos de atividade no Terminal Marítimo Inácio Barbosa, o porto que fica no município da Barra dos Coqueiros. Segundo a fiscalização, a máquina utilizada no carregamento de produtos nos navios e um guindaste para descarga foram interditados porque não ficou comprovada a manutenção preventiva dos equipamentos, o que possibilita a ocorrência de acidentes de trabalho. Um galpão também foi interditado por apresentar risco de explosão. E se você é morador da cidade de São Cristóvão, não se assuste se ligar à torneira hoje e não encontrar água. É que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto interrompeu o abastecimento de água na região da parte baixa do município. O motivo é uma parada programada na captação da Estação do Rio Comprido, que tem por objetivo efetuar a manutenção preventiva do sistema de bombeamento. A previsão da equipe técnica é que todo o serviço seja concluído até o final do dia e o fornecimento retomado de forma gradativa.